Vai, vai! Calma aí! Machucou minha mãe! Ai, calma! Tá maluco, mas vocês também são grossos? Calma, calma, calma! Meu Deus, eu vou dar uma pichinha, pô. Qual foi? Leva pra você levar da mamãe! Ô mãe! Leva a chorona pra você levar dessa chorona! Calma, mamãe. Respira fundo, você já sabe que eu sempre volto, pô. Por isso mesmo, seu puto, tá? Se você volta, me dá a volta, tá? Minha parte. Parte? A senhora também é cúmplice? Cúmplice é quem ajuda o outro, né? Esses putos não ajudam nada em casa. Nem pra ajudar a família, né? Seu putão! Esse deu joelhada, deu joelhada aqui. Deu joelhada. Pera aqui, não tem muita telefone do meu filho, não. Não gostei quando você vai bater o Neide também, não, porque sou eu, porque sou mãe, tá? Porque ele me deu um monte de presente, tá? Tudo lá de casa, foi ele que roubou e me deu. A televisãozinha é home sent, o migrônio, a voz fria. E não vai pegar também, não. Vai falar, ah, vou pegar. Agora eu já passou os encontros, já caducou. Tá? Com a minha gente senta. É, televisãozinha, home sent. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Manda beijo pros meninos. Vai com Deus lá. Olha, Deus te proteja. Nossa Senhora, São Jorge, tira a dente. Tira a dente, mano? Tira a dente? Ah, eu confundi. Leva junto. Bora, vamos embora. Não vai dar isso tudo dentro do camburão, não. Não vai dar no camburão. Ai. Ai, ai. Ai, gente, que dó, meu filho. Sabe, esse menino é tão bom. Esse teu menino é uma bomba, isso sim. A comunidade tá cheia de polícia por causa desse teu menino, tá? Melou todo o meu esquema. Não, como ela, teu esquema é você mesmo. Melou as coisas que tu come, que a tua cueca vive coisada. Tu me respeita, graça, porque isso tudo aqui é meu, tá? É tudo teu? É. A chubaca é tua. Minha chubaca é tua? Essa não. Não é a dele. Não. Os peixinhos foram manufaturados e confeccionados por toda a minha família. É tua? A maçã do amor, a porra, é tua? Não. Então pronto, pô. Alcacete. Alcacete. Ai, gente, que tristeza, né? Que pena. Olha o climão que ficou. Acabou com a nossa festa. Acabou com a nossa festa mesmo, porque eu não sou bobo, eu tenho experiência. O que tu tá falando? Qual o chantinho, querida? Ai, mãe, já teve confusão demais. Ai, meu coração, vai que festa. Quanto era alguém? Quanto era alguém? Quanto era alguém? Quanto é isso? Tá bom? Aqui. Mãe, como é que você conseguiu isso? Guardei aqui, ó, na dispensa. Graças à minha experiência de polícia e ladrão. Ué, mas o que isso tem a ver com salsichão? Que não importa se é polícia ou se é ladrão. Tem salsichão, vem pro chubacão. É uma manchina. É uma manchina maravilhosa, amor. Aí tem um quilo e meio de carne, onde é que tu entolou tudo isso? Ó. E ele? Boa, né? Isso aqui cabe muito mais, ô. Ô, ô, Graça. Oi, querida. Tem salsichão aí ainda? Caraca, levaram o salsichão, tá todo conjunto. Logo eu que amo salsichão. Ah, que dó, né? Ah, que dó, né, Deise? Só me dá minha vista pra não levar um quebra-queixo. Ah, pra porra. Ah, mulher chata, essa Deise. Ô, amor, deixa eu falar um negócio com você. Oi. Você fica tão bonitinha com essa carinha enjoada. É bom que você já vai treinando pra quando você ficar grávida de mim. Nossa, chegou a me dar um enjoo aqui agora esse papinho de vocês. Chegou a me... Ai, gente, eu acho que eu vou lá pra dentro. Vou tirar o meu figurino, meu look, que acho que não vai ter mais festa mesmo, né? Acabou a alegria. Não, 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 não. Pablito, não. Maiquinho, Maiquinho, vai ficar. Porque vai ter quadrilha, sim. Porque eu e Gracinha vamos ser os noivos. Eu tô animadíssimo! Será que hoje tem? Forra nenhuma, isso aqui é igual política, né? A gente sabe que vai dar merda, mas vota por obrigação. Vambora! Alarguê! 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 Tchau, tchau.